O Senhor abençoe a todos. Nós vamos continuar no livro de Atos e nós vamos ler o capítulo 4, o livro de Atos, a partir do verso 32, 32, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Eu já estive aqui em Campina Grande essa semana, na terça-feira, na quarta, fui a Natal, na quinta, fui a Passira, e ontem fiquei em casa. Ontem o irmão Francisco e o irmão Severino disseram, não, o Senhor já viajou terça, quarta, quinta, hoje o Senhor vai ficar para descansar, nós vamos para Recife. Fizeram bem, não é, irmão Gilberto? Eu acho também, fiquei devendo esse favor para eles. Fiquei quieto em casa ontem, hoje estou aqui, pela graça de Deus. Vamos lembrar que nós temos conosco os irmãos de Brasília. O que vocês querem dizer para eles? Xalom? Xalom! Os irmãos de Cajá. Xalom! Se vocês não mandarem um xalom bem forte para o irmão Firmino, ele não vai dar tapioca para vocês, quando vocês passarem lá. Diga aí, xalom, irmão Firmino! Xalom, irmão Firmino! Xalom, irmão! E a todos os irmãos que estão em casa. Outro dia eu fui lá na tapioca do irmão Jairo, para a saída do irmão Firmino. Irmão Firmino, eu sou freguês lá todo sábado. Ele já fica lá e diz, eu te espero até às três da manhã. Eu tenho que parar lá, para comer uma tapioca. Mas aí eu estava vindo de Sousa, nós fomos lá no irmão Jairo. A tapioca do irmão Jairo também. Tapioca do irmão Firmino, tapioca do irmão Firmino. E a coisa é boa, viu, irmão H? O senhor já foi lá? O senhor sabe que o senhor está perdendo. Não vou ficar calado. Fazer propaganda da tapioca do irmão Jairo e do irmão Marlene. Olha, comi uma tapioca com carne de sol e nata, irmã Marlinda. Tapioca de carne de sol e nata, com nata. Eita, coisa boa, viu, Jairo? Olha, a água está correndo o canto da boca aqui. E tem gente na internet assistindo lá. O povo lá de Brasília não sabe nem o que é tapioca. O povo, não é? Não conhece uma tapioquinha daquela, sabe? Não sabe o que é aquilo, não. Mas é muito bom, muito bom. Graças a Deus. Eu estava vindo na estrada agora e eu, viu, irmão Zé? Eu tenho uma, eu carrego uma dor no coração. Me dá uma tristeza muito grande quando eu lembro de irmãos que saíram do nosso companheirismo. me sinto mal. Me sinto mal. Me sinto mal. E eu vim na estrada agora comentando isso. E a Bíblia é tão boa, diz assim, bom e suave é ver os irmãos em união. Tem coisa melhor, não é? Eu lamento muito de ver pessoas estragadas na beira da estrada. Que tomam decisões e que se apartam, que se escandalizam, que saem. se comportam como não sendo irmãos. Porque irmão é aquele que se põe ao lado do outro. Estamos aqui, vamos orar. Você está em um problema, vou te ajudar a levantar. Se eu não posso fazer nada, acabar de te enterrar, eu não te enterro. Eu vou orar para Deus te ajudar. Então, eu lamento muito isso, de ver pessoas, me entristece muito, me machuca o coração, de ver, de saber que irmãos... Hoje, eu não sei por que, eu passei a manhã toda, peguei um um balde lá cheio de fotografia em casa e passei a manhã toda olhando fotografias. Eu tenho uma fotografia lá na minha estante. Eu queria que quem fosse lá olhasse e visse. Teve um que chegou essa semana lá e olhou assim, quem é esse casal aqui? Casalzinho, casando, sabe? Ninguém nem dá. Eu disse, aí é a Arlinda e Luiz, está lá na minha estante. Um quadro que me deram lá, está lá, lá no meu escritório. Você precisava de ver, Marlinda é chique, bonita, Luiz novo. Assim é a vida, não é? Passa, não é? E eu vi tantos irmãos, tantas pessoas que já partiram para a eternidade. E é assim a vida. Outros se afastaram também. Muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim você pensar nessas coisas. Vamos ler a Bíblia. Capítulo 4, verso 32. E era um, o coração e a alma da multidão dos que criam. É isso aqui, bom e suave ver os irmãos em união. Um, o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, própria. Mas todas as coisas eram comuns. Eram comuns porque será que... Uma coisa também comum ver pessoas que não sabem se comportar como irmãos. Sabe, porque assim, não é porque somos irmãos que eu tenho o direito de entrar na sua privacidade. E dar palpites, chegar na sua casa, entrar pela sala e sair na cozinha e pelos quartos e abrir a geladeira e entrar na sua vida pessoal. Ou mesmo aqui, no caso da igreja que nós vamos ver, e pensar, porque se alguns tinham para dar para quem não tinha, isto é prova que sempre houve pobres e ricos. Porque havia aqueles que tinham para dar, porque havia aqueles que tinham para dar, só que quem tinha para dar, nós vamos ver aqui, que tinha que dar o que no coração tinha que dar. Estava pronto para dar. Uma coisa horrível que Deus não aceita, de jeito nenhum, é você dar as coisas constrangido, forçado, obrigatório. Ou dá, porque senão eu sou da igreja, como é que vai ficar? Eu tenho que participar disso. Não vale nada. Deus não vai aceitar isto. E também não aceita. Se tem uma coisa que Deus não aceita, está na Bíblia aqui, é gente preguiçoso, escorão, que acha que a igreja tem que dar. Não, não. Aqui tinha alguns que tinham necessidade e a igreja dava. A igreja supria necessidade. Eles não tinham aquilo no coração que era deles. Eles sabiam que em qualquer momento eles estavam prontos para ajudar, irmãos. Mas, irmãos que se aproveitam disto para viver escorado e achar que os outros são obrigados a trabalhar para dar para quem não trabalha. A Bíblia tem uma palavrinha para eles assim, vai ter com a formiga preguiçoso. E mais um pouquinho na frente, a Bíblia ainda diz assim, quem não trabalha, não coma. Então a gente precisa aprender, equilibrar as coisas, porque aqui é assim, eu vou contar uma historiezinha aqui. Quando eu cheguei aqui na Paraíba, com todo o respeito, a irmã Marli está aqui, e ela participava de um grupo ali em Queimadas, que tinha assim, os irmãos, eu achava bonito, né, irmão Marli, sentava tudo assim, numa roda assim, e aí chegavam, cantavam, tinham uns cantos bonitos, eu ainda me lembro de um, se cantava lá. Ainda me lembro de um, aqui a gente não canta. É que é, é assim, é um salmo, né, a sua justiça e... Mas era bonito, mas aí tinha uma coisa, na hora da comunhão, da ceia, do lava-pés, aí os irmãos lavavam os pés das irmãs. E tinha um negócio também de o irmão dar um beijo nas irmãs. Ah, rapaz, e a igreja lá tinha muita moça bonita, mas olha, aparecia gente para se converter à vontade. Mas beija. Não era assim, irmã Marli, não era assim? Era assim, para você entender, não é? Não, mas porque está tudo em comum, a gente tem que saber, coloca, sabia disso, Jairo? Não sabia disso, Jairo? Tinha isso lá também, Jairo, dar um cheiro nas irmãs. Aí tinha uns rapazinhos lá da cidade que iam lá, tinham as filhas do irmão Epifânio, umas moças bonitas, né? Eu me lembro disso. Eu ainda me lembro dessas coisas. Então, a gente colocar as coisas no lugar, não é? E o verso 33, E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades possuíam, tinha gente rica, ou casas, vendendo-as, trazia o preço que fora vendido e depositara aos pés dos apóstolos. Veja o verso seguinte. E repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, quando vocês lembrarem do irmão Barnabé que saiu com Paulo, naquela jornada, era esse homem aqui, era um, era que traduzido, é filho da consolação, levita, natural do chip, possuindo uma herdade, era um homem muito rico, Barnabé. E ele vendeu e se tornou missionário junto com Paulo. Vendeu sua herdade, trouxe o preço, depositou aos pés dos apóstolos. Agora você veja que a Bíblia emenda o capítulo 4 com 5. Mais um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. É aquele negócio que nós estávamos conversando agora, viu, irmão Carlos e irmã Luciana, viu, é que o marido e a mulher são sempre cúmplices. Sabendo também sua mulher e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Uma parte. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? O ardando-a não ficava para ti? Vendida! Não estava em teu poder? O dinheiro não era seu? Ela era sua antes de você vender e quando você vendeu o dinheiro continuava sendo seu. Por que formaste este designo em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou e um grande temor veio sobre todos os que ouviram e levantando-se os jovens cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase três horas entrou também sua mulher e não sabendo o que havia acontecido, disse-lhe Pedro, dize-me a verdade. Vendesse, portanto, a herdade? Ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam na porta, acharam morta e a sepultaram junto ao seu marido e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Nós pedimos abençoe a tua palavra que foi lida em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Revisando. É uma coisa interessante. Eu tive quinta-feira lá em Passira. Quando eu cheguei em Passira eu perguntei aos irmãos de Passira vocês estão assistindo os cultos pela internet terça e quinta. Eu estou falando sobre o quê? Todo mundo. Sobre o livro de Atos. Então o que você está assistindo ou ouvindo aqui e aprendendo aqui eles estão lá também. A igreja caminha no mesmo nível de ensinamento. A internet tem sido esta ajuda muito grande para o povo. As pessoas talvez não saibam o valor disso. Mas revisando o livro de Atos nós vimos que nenhum escritor nenhum dos quarenta escritores da Bíblia só um não era judeu. Qual foi ele? Hã? Lucas. Interessante que eu perguntei sábado aqui quem foi teve um irmão que disse eu não fui. Eu não vou falar o nome dele não porque ele chama Sandro eu não vou falar o nome dele. Mas o filho dele chama Lucas. Foi o Lucas, não é? Não foi você foi o Lucas. Entendi agora agora que eu estou entendendo. Muito bem. Aí no capítulo primeiro do livro de Atos nós só temos só só Lucas só no livro de Atos esta citação que Jesus depois de ter padecido ressuscitou e passou quarenta dias ensinando seus discípulos a respeito do reino de Deus. Em nenhum outro lugar você tem a citação que Jesus tenha passado quarenta dias aqui depois da ressurreição. Mas Lucas registrou isso. Em nenhum outro lugar você tem escrito que para que o Espírito Santo descesse no dia de Pentecostes as coisas tiveram que ser colocadas em ordem. Então você tem Lucas relatando este fato. No capítulo primeiro vimos também a assunção de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus ressuscitou mas só no livro de Atos está escrito como é que ele foi assunto aos céus. que os discípulos estavam lá e ele subiu nas nuvens e a nuvem o cobriu e que dois anjos apareceram e disseram assim como ele foi ele há de voltar. Amém? Está lá só no livro de Atos você tem esses relatos só no livro de Atos você tem você tem os evangelhos falando sobre a descida do Espírito Santo mas é no livro de Atos que você tem o registro de como foi que ele desceu como foi que a igreja começou quantas foram as conversões e é interessante para você entender que a Bíblia é um livro de uma harmonia muito grande é que o final do evangelho de Lucas termina com a ordem de que em Jerusalém começasse a evangelização e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados começando por Jerusalém Lucas 24 47 e no livro de Atos você vê que aquilo é assim vem assim e emenda faz uma fusão estando eles em Jerusalém o Espírito Santo desceu Pedro faz a primeira pregação e vem a primeira coisa quando Pedro prega o povo pergunta o que faremos ele diz qual era a ordem que em seu nome se pregasse o arrependimento ele disse arrependei-os como é que vem a remissão dos pecados através do batismo em nome de quem em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados então arrependei-os cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus vocês estão entendendo então você vê que a Bíblia ela vem ela vem se encaixando e aí vem a promessa do Espírito e aí você tem as primeiras conversões aí você tem uma igreja que tinha respeito e temor por aqueles homens que estavam na frente que foram chamados de apóstolos mas lembre-se disto eles eram não eram deuses eram homens e se você notar bem pertinho dele tem gente que quer pegar assim ó o pastor há 20 anos atrás cometeu uma falha eles não andariam com Pedro nem com João nem com nenhum dos apóstolos porque há 50 dias atrás não era 20 anos não há 50 dias o Pedro tinha negado Jesus e os outros 11 tinham corrido essas coisas e sacamba eu vou acreditar nisso nada andariam com eles é por isso que não andam comigo mas porque eram homens diga aí eram homens ó os apóstolos eram e todo homem é um fracasso é ou não você é ou não é olha aí se você tem falha ou não quantos anos faz que o senhor está na fé irmão Luiz 30 quantos anos faz que nós nos conheçamos 34 o senhor cometeu falha de lá pra cá ou não ah cometeu quem é que está aqui que não falhou eu não hein mas no entanto você acha que Deus pode ajudar você nas suas falhas e se um pastor falhar será que Deus ajuda ele não não pastor não os apóstolos não podiam falhar tinham acabado de falhar todo mundo então é assim que o irmão Bruno vem e diz assim ó não importa o quanto você pense bem de um homem pra começar ele é um fracasso ponto só tem um que nunca falhou e a este eu peço pra você dar uma salva de palma pra ele porque ele nunca falhou mas nunca falhou louvado seja o nome do senhor esse chama senhor Jesus Cristo este é muito mais do que um homem é Deus amém veja ele nunca falhou ele nunca cometeu falhas ele cometeu falhas contra si nem contra seu nome mas também nunca falhou com você já falhou já falhou com você aí é bom lembrar aquele hino tem te lembrar se Jesus alguma vez te abandonou tem te lembrar quantas vezes ele já te levantou hein já te abandonou alguma vez e te levantaram alguma vez já te levantou vamos dizer glória a Jesus glória a Jesus a gente não pode esquecer eu não esqueço essas pessoas pensam assim você vê um irmão comete uma coisa a outra mas eu não esqueço essas coisas eu não esqueço eu vou ficar calado vou embora então o capítulo 1 nos mostra o capítulo 2 a descida do Espírito Santo o capítulo 2 as conversões e como havia temor no coração do povo Deus podia fazer sinais através porque é isso é a verdade através dos apóstolos os sinais se manifestavam porque havia temor não é porque os apóstolos não tinham falhas não você vai ver um pedro que falhou aqui e lá na frente você vai ver que Paulo chamou a atenção de Pedro você está errado você está vivendo aqui agindo mal não é para você ver que são homens são sujeitos qualquer um é sujeito a falhar eu gosto de ver porque o próprio irmão Brana se tem um dos pregadores que eu admiro na minha vida é o irmão Brana porque eu não conheço nenhum que tenha coragem de ter chegado no púlpito assim não é porque eu fiz um negócio aqui e a bomba vai estourar e todo mundo vai saber eu vou chegar lá e vou contar primeiro não mas o irmão Brana chegar aqui na frente do povo e dizer assim eu menti e fiz minha mulher mentir você já viu um pregador chegar e falar sobre as suas falhas assim sabendo que o mundo ia ficar sabendo disso é um homem íntegro humilde não vivia escondendo seus erros isso é uma coisa que pouca gente tem coragem eu gosto de Paulo porque Paulo diz assim eu sou carnal ele nunca chegou diante do povo e diz assim eu sou o apóstolo escolhido um homem espiritual ele diz eu sou carnal eu nem sou digno de ser chamado apóstolo sabe você vê pessoas que não tem nada sabe não tem nem princípio do que é a fé cristã porque não tendo princípio ele acha que ele é alguma coisa e sobe sabe numa folha de gilete aí faz discurso como se ele fosse o impecável não, não, não você vai ver se você alguém aqui acredita que o irmão Brana é profeta sabe sabe o que é o irmão Brana diz na mensagem possuindo as portas do inimigo e o irmão Brana diz assim Deus vai fazer vai deixar que seu pastor fale vai deixar que seu irmão fale para você não ter fé no homem e ter fé na palavra você sabe você sabe 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 separar aqui uma coisa o que é César e o que é a palavra a palavra é este ministério a palavra é este que alimenta a sua alma a palavra é este exemplo infalível igual o César é um fracasso e você tem fé no César ou na palavra mas se você tiver fé na palavra você vai aprender a respeitar os ofícios sagrados ele diz assim eu não estou lá por causa do César eu estou lá por causa da palavra estando por causa da palavra você sabe que Deus pode te ajudar através de um homem amém louvado seja Deus então isto aqui é o que a gente aprende havia temor no coração deles e aí então as bênçãos se multiplicavam porque na verdade é isso porque é que Deus na sua maneira de ser escolheu foi escolhido falou assim você 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 escolheu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas se perguntasse para mim escuta se eu não gostaria de ser um profeta eu gostaria eu vou dizer para vocês eu não sou hipócrita se tem uma coisa que eu gostaria de ter um ofício profético sabe de ver as coisas que aconteceram eu ia dizer irmã Marli a senhora não precisa nem de preocupar porque na semana que vem Deus vai resolver aquilo sabe então irmã Marli não faça aquilo não porque senão aquilo vai dar errado mas eu gostaria porque isto é o ofício profético é a evidência é de ver as coisas de poder antecipar e mesmo um profeta Deus não está sujeito a ele porque Deus é Deus Deus não fica na mão de homens para você entender a viúva recebeu um filho pela intercessão de Eliseu não foi? vocês lembram? quem se lembra disso aí na Bíblia? pois é mas o dia que o menino da mulher morreu a mulher saiu para encontrar Eliseu no Carmelo ele estava lá e a mulher vinha andando apressada e Eliseu pegou o Geazi e disse vá ali corre lá pergunte para a mulher se está tudo bem se está tudo bem quando a mulher chegou se lançou nos pés de Eliseu e disse meu filho morreu e Eliseu falou assim mas Deus se ocultou e não me falou nada porque Deus não fala não é obrigado a mostrar nada ele mostra quando ele quer mostrar ele faz como quer não é porque Eliseu era o profeta porque Eliseu orou e porque a mulher concebeu é que Deus tinha que mostrar para Eliseu o que ele ia fazer então tudo se é um profeta o homem tem que estar sujeito a Deus se é um pastor ele está sujeito a Deus se é um evangelista ele está sujeito a Deus e Deus deu isso para ajudar o seu povo cada um ajuda de uma maneira e nós estamos aqui e eu espero que este ministério esteja ajudando a sua fé está ajudando a sua fé porque este ministério não é o César este ministério é nosso Senhor Jesus Cristo vocês estão entendendo? aqui nesta plataforma é assim o ministério não tem parentes o ministério não tem mulher aqui eu não tenho mulher eu não tenho filhos não tenho amigos não, não o ministério não tem parentes o ministério é Jesus Cristo ele vem aqui para ajudar as pessoas louvado seja Deus posso ouvir seu amém? amém! você está me entendendo? amém! muito bem então no capítulo 3 nós vimos o aleijado andar nós vimos o valor do nome de Jesus e quando o aleijado andou porque é uma coisa muito comum é as pessoas colocarem fé num homem é e Pedro fez isso assim automaticamente quando o aleijado andou e o povo ficou olhando para ele e disse assim por que é que vocês estão olhando para nós como se nossa santidade ou nossa virtude curou este homem não foi nossa santidade nem nossa virtude foi o poder do nome de Jesus que veio através de um corpo fraco mas não olhe para o homem olhe para Jesus olhe para Jesus você está me entendendo? mas passou através de Pedro e Pedro disse não fique botando fé em mim não é minha santidade não é minha virtude foi o nome de Jesus agora eu entendo no capítulo seguinte ele vai falar do nome de Jesus e eu quero falar isso aqui para vocês hoje à noite vocês irmãos de Brasília do Cajá de Campina Grande e quem estiver me assistindo ao redor do mundo o diabo não quer que você confie no nome de Jesus e eu vou dizer para vocês o diabo já fez muito crente perder a fé no nome de Jesus por quê? porque quando você não tem coragem de orar e confiar no nome de Jesus você vai dar seu jeito você vai tentar resolver a situação e quando você tentar resolver a situação a coisa vai ficar pior eu quero dizer aonde o nome de Jesus for e não resolver meu amigo eu não conheço portas que ele não abra eu não conheço demônios que o nome de Jesus não expus eu não conheço doenças que não estejam vencidas pelo poder deste nome eu não conheço pecado que possa permanecer na vida de uma pessoa o nome de Jesus é muito maior do que essas coisas agora quer ver uma coisa vocês não falem neste nome eles disseram para Pedro e João lá tão proibido e você não percebe que o diabo não vem hoje dizer para você assim não você não pode falar no nome de Jesus não ele não vem falar assim para você ele mudou a tática deu a volta e disse nada você orou e até agora não aconteceu cale a sua boca nem ore mais em nome de Jesus nem toque neste nome mais porque você está vendo que você orou e não aconteceu nada você sabe o que é isso? o mesmo velho diabo fechando a sua boca querendo que você não fale no nome de Jesus mas eu quero dizer aqui hoje a noite perguntar a você que está aqui você crê no nome de Jesus? você crê que Deus responde orações que são pedidas em nome de Jesus? você crê que quando você pede em nome de Jesus você está indo lá no céu bater na porta e que se você bater Jesus disse você bate bate e a porta se abre você crê que os poderes de satanás se desmontarão e cairão aos seus pés você crê que o nome de Jesus ou hoje ou amanhã mas vai te dar a vitória é isso o diabo já fez muitos crentes calarem já fez muitos crentes calarem a boca e o irmão Brana disse eu fui chamado para orar por uma menina ali que estava não sei quantos dias sem comer e eu fui lá e orei e dois ou três dias depois ela estava tão bem e ela saiu de coma e disse eu estou com fome disse disse o profeta a única coisa que me faz orar é porque eu creio tem alguém que crê no nome de Jesus aí tem alguém que gostaria de ficar em pé por favor só fique em pé só fique em pé peraí senta aí eu não pedi alguém que gostaria de ficar em pé porque acredita que o nome de Jesus pode te dar a solução do problema da doença daquilo que está incomodando a sua vida e o diabo diz para você ficar calado neste nome mas você diz assim mas eu continuo crendo no nome de Jesus alguém quer ficar em pé alguém quer levantar sua mão alguém quer dizer Jesus eu creio em ti Jesus vem me socorrer diga aí vem me ajudar Jesus preciso do Senhor abre esta porta expulse este diabo resolva este problema Senhor eu estou pedindo não é porque o pastor está dizendo é porque a minha alma creia em ti Senhor aleluia 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 agora você da sua maneira quem sabe de uma maneira diferente na tonalidade de voz que eu exprimi para você falar você queira dizer para Jesus alguma coisa da sua alma de verdade do coração assim lá de dentro eu quero dizer Senhor me ajuda eu não sei o que você quer dizer mas eu quero dizer eu estou dizendo por mim eu aqui César estou falando por mim eu estou precisando do socorro do Senhor eu quero que o Senhor me ajude nas minhas necessidades porque se o Senhor não vier o fracasso é grande eu preciso de ti Senhor eu dependo de ti em tudo na vida eu vivo pelo Senhor eu vivo pela tua palavra eu estou ensinando o teu povo a amar o teu nome a crer no teu nome quando isto falo porque isto é o que eu creio Senhor e eu creio que o Senhor abre portas que o Senhor cria portas onde não há portas que o Senhor resolve problemas que o Senhor converte corações que o Senhor expulsa demônio que o Senhor esfrega a cara do diabo no chão de espíritos que vem atormentando tirando paz tirando sossego sabe trazendo problemas e desinquietações dentro dos lares no coração do povo nós clamamos em ti aqui hoje a noite nós clamamos pelo poder do nome de Jesus vem me ajudar Senhor vem ajudar os meus irmãos também e que os mesmos sinais e maravilhas aconteça aqui dentro dos lares eu peço isto porque creio no poder do teu nome faça coisas que as pessoas tenham esperado o resultado chegue na mão delas eu levanto a minha mão nesta hora as minhas mãos e já agradeço em nome de Jesus obrigado Senhor obrigado obrigado no nome de Jesus Amém Aleluia Glórias ao Senhor você pode se assentar mas o diabo quer que você não cite este nome o diabo quer que você pense em qualquer coisa de solução material mas o nosso socorro vem do Senhor Amém Capítulo 5 4 então eles estavam proibidos capítulo final do capítulo 4 onde nós começamos a ler nós vimos que era um o coração e a alma da multidão dos que criam isto precisa ser verdade sabe isto precisa ser assim não pode haver divisão entre irmãos sabe eu não posso estar aqui com o coração sujo eu não gosto da cara daquele irmão eu não vou com o jeito dele eu não isto não me interessa o irmão Brana vem e centraliza isto ele diz assim na mensagem nomes blasfemos ele disse assim algumas pessoas dizem que não existe tal coisa como amor fraternal o irmão Brana disse você quer saber o que é um coração verdadeiro disse deixe o mal acontecer com alguém que você disse que não se dá com ela por exemplo deixa eu dar um exemplo aqui eu não vou muito com o jeito do irmão Zé Antônio estou dando um exemplo ninguém vai sair dizendo que eu não dou não meu irmão Zé Antônio tem um jeito meio estranho eu não vou muito com o jeito daquele irmão lá mas deixa ele ficar doente você quer ver o que você tem dentro do coração se você tem um espírito errado você diz está vendo bem o que eu dizia aquele irmão coisa boa aconteceu com ele está vendo ou ele sofreu um acidente coisa boa mas se você tem o espírito do senhor mesmo que na sua carne tenha alguma coisa que você não concorde com aquele irmão você se põe ao lado dele isto está na mensagem nomes blasfêmio o irmão Brana disse você quer ver se existe ou não amor fraterno deixa alguma coisa acontecer com aquele irmão aquilo dói dentro de você é como se fosse você mesmo no quadro ele diz quer me dizer que não temos amor fraternal eu quero dizer assim pode haver isso é o meu jeito pode haver aqui qualquer pessoa que eu sabe porque o irmão Brana disse que é assim e eu acho eu acho não eu tenho 60 anos vou fazer agora 60 anos e sei que é assim sei que há pessoas na vida que você se dá melhor com elas do que com outras ou não é assim é ou não é assim que você chega perto dela você fica à vontade se sente bem pode confiar sabe que é sua amiga que você está que ela está com você mas tem pessoas que você anda perto dela é melhor fechar minha boca aqui que quem conversa demais dá bom dia a cavalo eu vou cuidar das minhas palavras porque se não daqui pega e vai sair outra não é assim é assim ou não é o irmão Brana diz há pessoas que são especiais na sua vida que Deus coloca na sua vida no seu caminho são pessoas que fazem você se sentir bem e não existe coisa melhor do que é assim quer ver se é se é você diz amém se não é você fica calado quando alguém chega perto de você e diz mas irmão eu estava em casa e me deu vontade de orar por você aí você sente bem que tem alguém orando por você o que você se sente bem é de você saber assim ó ah o irmão Luiz orou por mim o irmão H orou por mim ou você fica mais feliz e diz assim o irmão Luiz estava falando de mim o irmão H estava comentando a meu respeito qual é que você se sente melhor hein orando pois é então não fale mal dos outros ore pelos outros louvado seja o nome do senhor é isto que havia na igreja primitiva havia problemas se você olhar nós vamos chegar no próximo culto para você ver que havia problemas na igreja primitiva o coração de um era o coração do outro todos desejavam o bem pode ser que alguma coisa ainda arranhasse pode ser não isto é verdade nós somos humanos diga aí para me ouvir nós somos humanos nós somos o que? humanos então já sabe que tem problema tem ou não tem? tem agora nós além de sermos humanos somos filhos de Deus aí temos temor de Deus em nossos corações amém? então o que que aconteceu? eles tinham tudo sabe em comum não quer dizer assim ó que era um regime socialista ou comunista ó meia dúzia para o Zé Antônio meia dúzia para o Jônatas meia dúzia para o H meia dúzia para o Luiz meia dúzia para o Zé meia dúzia para o Zé do Ligeiro não todo mundo só tem meia dúzia não pode ter mais de meia dúzia você vê que não era assim por que não era assim? porque alguns tinham para vender para distribuir para quem tinha necessidade se você olhar ó os dedos não são iguais por que Jesus contou a parábola dos talentos e diz que o senhor deu cinco para um dois para outros e um para outro por que isto vem nas vidas das pessoas de modo diferente quando os discípulos chegaram perto de Jesus que aquela mulher pecadora pegou aquele vaso de alabastro e quebrou e derramou aquele perfume sobre ele diz por que não venderam isto e deram para os pobres olha o mesmo Espírito deviam ter vendido e dado para os pobres porque aqui quem tinha necessidade se dava Jesus falou assim porque vocês sempre terão pobres convosco mas esta fez bem porque me ungiu para o meu sepultamento veja os pobres sempre estarão sempre teremos necessitados e Deus sempre levantará aqueles que tem alguma coisa para suprir os outros se você tem não pense que é teu estou falando para você se você tem não pense que é teu porque você não leva nada nem um tijolo com você é teu é teu então leva que eu quero ver é para você administrar você administra para sua família você administra para os irmãos você administra porque não é teu da maneira como Deus move você você faz e eu gosto disso aqui porque foi assim um irmão foi visitar eu estava vendendo a minha casa e o irmão foi lá visitar primeiro você sabe nem todos Paulo disse que entraram no nosso meio são irmãos pessoas que não podem ver eu disse para o irmão Sandrinho outro dia ele foi lá em casa falou pastor mas se alguém alguns irmãos vieram na casa do senhor vão se escandalizar porque o senhor tem uma casa muito boa eu falei coitado de quem se escandalizar porque eu tenho uma casa aqui porque quem se escandalizar porque eu tenho uma casa aqui porque não tem lá porque a que eu tenho aqui é lixo lixo sabe o que é lixo sabe a casa que eu tenho aqui é lixo sabe a sua casa irmão Luiz é lixo sabe a sua H é lixo sabe a sua Zé do Ligeiro é lixo é lixo ou não é lixo nós temos uma mansão um palácio de ouro do outro lado como é que irmão pode mas eu estou ali naquele barraco lá na invasão você vai viver eternamente num barraco na invasão ou você vai passar alguns dias aqui só nós estamos aqui é assim num campo de batalha e na batalha existe o general existe o capitão existe o sargento existe o cabo existe o soldado existe aquele que vai na frente da batalha existe aquele que não vai mas quando termina a batalha a nação é vencedora e eu quero dizer quando chegarmos nos céus o reino de Deus satanás foi vencido você é vencedor e Deus te dará o seu galardão eu acho que poucas pessoas entenderam e Deus vai te galardoar você tem o que para reclamar mas eu não porque Deus sabe eu estava lá na terra e lá na terra eu só era servente e ganhava um salário e me chato difícil ele disse olha aqui o seu sua mansão aqui não mas eu quero falar lá de trás porque meu pastor tinha e eu não tinha e o que é que você está falando não eu quero falar porque ainda tem gente ainda que acha que vocês já viram gente que gosta de ficar moendo e sabe eu falei aqui porque aquele irmão falou de mim e a semana passada aquele irmão falou e ele passa dois anos falando que aquele irmão falou dele vamos para frente e tem gente que pensa que vai chegar no céu e ainda vai olhar para trás e dizer eu morava lá em Campina Grande lá estava tão difícil estava faltando água lá entra no gozo do teu senhor tudo ficou para trás ou tem gente que ainda vai querer chegar no céu para moer não esqueça o que o meu marido fez comigo não esqueça o que a minha mulher fez comigo e Paulo disse assim deixemos as coisas que para trás ficam e prossegamos para as que estão diante de nós para o prêmio para o prêmio para o prêmio para o prêmio diga aí para o prêmio então fale com a sua boca deixemos as coisas que para trás ficam siga adiante aí para com uma carinha de dó de misericórdia é porque o senhor não está lá em casa é porque o senhor não sente o meu problema o senhor não sabe por onde eu tenho passado eu não sei para onde você tem passado sei para onde você vai passar se você se mantiver firme na fé eu sei a porta que você vai entrar e eu sei a recompensa que Deus te dará por onde você passou Deus só deixou você passar porque a Bíblia diz que Deus não deixa você ser provado além do que você possa suportar se as provações vieram porque Deus confiou que você seria capaz de cair e levantar lutar e ficar de pé e dizer mas eu vou chegar lá amém amém muito bem então era assim eu quero que você entenda que não é assim aqui nunca será assim aqui olha na igreja primitiva tinha aqueles que tinham e você vai ver Paulo dizer não são muitos os ricos mas havia ricos olha vocês que tem separe cada um que tem no domingo no culto do domingo quando vocês se reunirem porque eles se reuniam cada primeiro dia da semana para ter a ceia põe a parte uma oferta porque eu vou mandar para os pobres que estão lá em Jerusalém é porque tinham para botar a parte vocês estão entendendo? podia se fazer mas deixa eu fazer isso aqui eu vou fazer o seguinte aí um irmãozinho entrou na igreja veio se batizou aí ele era corretor de imóveis aí tem um irmão do irmão Francisco que é corretor de imóveis também e eu era acostumado aquilo que eu estou dizendo tem pessoas que você se dá bem com eles era acostumado a procurá-lo para fazer negócios já tinha feito a minha filha queria comprar um apartamento foi atrás dele o meu filho queria vender um apartamento foi atrás dele eu queria comprar um terreno ele foi atrás do terreno para mim eu queria vender minha casa e ele que foi lá vender aí foi lá aí o irmãozinho ficou sabendo aí falou ah não foi no meu escritório o senhor está fazendo uma preferência pelo irmão o senhor deixou sua filha está querendo vender eu comprei um apartamento o senhor não me procurou o senhor sabe que eu sou corretor o seu filho quer vender o senhor não me procurou o senhor quer vender a sua casa o senhor não me procurou só procura aquele irmão para você entender eu nem me lembrava que aquele irmão quer dizer que se aqui na igreja tiver dez pedreiros eu tenho que dar serviço para os dez você não pode escolher um e eu não estava nem lembrando daqui um pouquinho falei está bom irmão então vai lá em casa vou dar para o senhor para o senhor vender a casa ele foi lá chegou lá em casa a primeira coisa que falou o senhor assina aqui um documento que eu só trabalho com documento assinado e se eu vender a sua casa o senhor vai me pagar cinco por cento aí assinei bota o seu CPF aqui aí eu botei o CPF no outro dia ele foi entrou na internet ele como corretor foi lá fazer um levantamento do meu nome para ver se eu tinha algum débito alguma coisa no SPC não sei aonde não sei aonde não sei aonde levantou minha vida todinha esses são os irmãos quando foi chegou domingo na igreja tinha um bilhete se se nós somos a igreja primitiva por que não se vende as casas e se e dá aos pobres aí já queria que eu vendesse a minha para dar é uma pergunta eu respondi engraçado você vê a bíblia aqui aquele irmão chamava José eu disse irmão José irmão José da bíblia aqui chamado Barnabé ele vendeu a casa dele faça o seguinte não era doutrina que ninguém vendesse sua propriedade para oh se você não vender sua propriedade você está perdido não era doutrina isso era algo voluntário então faça o seguinte já que nós para ser a igreja primitiva precisamos de vender o que temos para dar para os outros venda a sua e pode trazer o dinheiro e eu garanto que eu não gasto dez centavos desse dinheiro comigo vou dar para os pobres mas não exija dos outros o que você não está disposto a fazer com o seu amarelo não tem coragem de vender nem um sapato velho que ele tem para dar para o outro mas quer que o outro venda o que tem para dar para eles a poder dizer que nós somos a igreja não é doutrina agora o que aconteceu aqui na igreja eu quero voltar aqui nesse assunto é assim que na verdade as pessoas e nós temos no capítulo 5 aqui é uma pena que o tempo vai correndo no capítulo 5 do livro de atos nós temos aqui um fato que era comum alguns venderem suas propriedades e voluntariamente distribuíram não quer dizer que aqueles que venderam suas propriedades tinham vendido tudo o que tinham e dado tudo o que tinham não digamos que você irmão Zé tinha 10 casas queria vender uma e distribuir essa aqui eu vou vender e vou dar Deus colocou no coração para fazer eu vou vender 5 não quer dizer que você tinha vendido aí você vê que na bíblia tinha um certo irmão chamado Ananis preste atenção agora que eu vou entrar em um assunto um irmão chamado Ananis e a sua mulher chamada Safira combinaram entre si dizendo nós vamos vender e nós vamos falar para Pedro que nós vendemos isso foi combinado nós vendemos por 100 mas nós vamos falar que vendemos por 50 e nós vamos ficar com 50 para nós estão me entendendo estão me entendendo o que que se tinha aqui nesta combinação era o fato do dinheiro que ia ser dado ou da mentira que tinha sido montada o que é que Pedro disse que Ananis e Safira fizeram mentiram deixou o diabo entrar no coração deles para que eles fizessem um acordo para mentir agora preste atenção mentiroso é filho do diabo aí Pedro chamou e disse assim mais um certo varão chamado Ananis com a sua mulher vendeu uma propriedade reteve parte do dinheiro sabendo também sua mulher e levando uma parte depositou aos pés dos apóstolos disse então Pedro Ananis porque encheu o teu coração para que mentisse ao espírito do senhor e retivesse parte do preço da herdade veja guardando-a não ficava para ti quer dizer não havia nenhuma obrigação de você vender não ficaria para ti se você estivesse guardando veja e vendida depois que você vendeu não estava em teu poder o dinheiro porque formaste este designo em teu coração não mentiste a homens mas a Deus porque você veja aqui que não era a mentira não era nem para Pedro e para os apóstolos era uma mentira para Deus agora eu quero só dizer uma coisa para você aqui irmãos e irmãs profeta William Brana disse fale a verdade sempre diga aí para sua irmã fale a verdade sempre diga para o seu irmão e fale a verdade sempre diga aí para mim fale a verdade sempre eu vou dizer para você fale a verdade sempre amém então veja fale a verdade sempre por quê por quê porque Deus abomina eu quero chamar vocês para ler a Bíblia vamos ler o capítulo 6 do livro de provérbios eu gosto eu gosto da Bíblia amém amém Deus abomina a mentira agora antes de falar sobre isso eu quero lembrar aos irmãos aqui é o seguinte você nunca deve dizer presta atenção aqui irmãos e irmãs você nunca deve chamar um filho sua mulher seu marido de mentiroso um rizinho se há alguma coisa que deve ser tirada da sua boca é você usar essa expressão você é mentiroso quando você está dizendo para uma pessoa você é mentiroso você está dizendo para ele você é filho do diabo se você disser para o seu menino você é um mentiroso você está dizendo você é um filho do diabo olha o que você está falando do seu filho olha o que você está falando da sua mulher escute se você em algum momento achou que alguém não está dizendo as coisas corretas diga você não está falando a verdade mas não diga que aquela pessoa é uma mentirosa isso é uma condenação dura que você está impondo sobre as pessoas vocês estão me entendendo estão me entendendo nunca diga que uma pessoa você é um mentiroso você está selando aquela pessoa como filho do diabo capítulo 6 do livro de provérbios escutem bem a palavra de Deus verso 16 a seguir 16 a seguir estas seis coisas aborrece o senhor e a sétima a sua alma abomina você sabe o que é aborrecer Deus não gosta Deus não você sabe o que é abominar vou dizer para você para ficar bem fácil vamos fazer o seguinte quem é que irmã Fátima e as irmãs que cuidam do banheiro das mulheres aqui dos banheiros aqui vocês vão passar 60 dias sem lavar esses banheiros pessoas vem faz xixi faz cocô não dá descarga e vai ficando aquela e quando você chegar ali naquela porta e dizer assim olha se eu estiver aqui na igreja e dar uma dor de barriga no você que você quiser entrar ali no banheiro que você está com uma diarreia brava você chegar na porta só de ver a caatinga a barriga está como é que eu faço e você olha o cheiro sabe o que é abominação abominação é isso é você não suportar aquilo não aguentar sabe você está com vontade de vomitar como é que eu faço dá para entrar lá você já entraram num banheiro fedorento assim já é duro não é tinha uns ônibus da Planalta que ia para Brasília que eu fui nele uma vez meu amigo estava do primeiro dia quando estava do meio dia em diante não tinha no mundo que aguentava ficar dentro do ônibus você abomina não dá isto é o que é abominação as seis coisas que Deus aborrece Deus não gosta mas a sétima o senhor abomina vamos ver isto aqui vamos ver isto aqui vamos ver isto aqui tem alguém dormindo aí diga amém tem alguns aí estão dormindo está na hora de acordar vamos ver aqui estas seis coisas o senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina olhos altivos pessoas que olhos altivos pessoas que se consideram melhores ou maiores do que as outras oh quer saber de uma coisa eu não sou maior do que você não sou melhor do que você você não é maior do que eu e nem melhor do que eu quer saber de uma coisa Barack Obama não é maior do que você não é melhor do que você casco e a lima não é maior do que você não é melhor do que você tudo é pó tudo é fedorento tudo é lombrigento tudo é cheio de pus então não pense que você é melhor que a sua família é melhor porque você vive melhor porque você não é de nada não se considere melhor do que ninguém não se exalte pensando que você é melhor do que ninguém nós não somos melhores do que ninguém agora tem uma coisa somos um povo privilegiado porque não foi você que escolheu foi Deus que escolheu você por você você ia para o inferno mas é a graça misericórdia que te deu vida eterna tem gente que acha que ele vai porque ele é santo deixei de fumar graças a Deus deixei de falar da vida dos outros graças a Deus agora olha eu aí eu não sou como aquele irmão que está naquela condição você não é de nada foi a graça que fez foi Deus que tirou o desejo sujo do seu coração se você não mente é a graça de Deus se você não adultera é a graça de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém diga aí eu sou salvo pela graça eu estou de pé pela graça olhos altivos língua mentirosa eu disse aqui no culto de quarta-feira terça-feira passada que o irmão Brand diz assim eu prefiro passar um dia com um bêbado do que cinco minutos com um mentiroso tem coisa pior de você andar com alguém que infelizmente a primeira pessoa que eu encontrei aqui em Campina Grande foi um irmão da igreja Batista mas eu nunca vi ninguém na minha vida gostar de mentir como aquele irmão vou fazer 60 anos mas me assim de inventar isso mas gente uma pessoa sabe eu encontrei com ele a primeira vez ele vindo para a igreja era diácono da primeira igreja Batista uma bíblia de baixo do braço foi ele que me levou lá no Benedito e vinha ali e tal e eu novato aqui em Campina não conhecia ninguém estava em um hotelzinho perto da rodoviária ali e ele passou com a bíblia eu comecei a conversar com ele puxei conversa com ele e se tornou meu amigo servidor bom pronto para poder foi comigo na imobiliária arrumou casa para me alugar e tudo mas era assim era uma pessoa de uma facilidade para dizer coisas que não eram verdades que é uma coisa incrível se você estivesse conversando com ele e dissesse assim olha eu me lembro de uma história aqui olha eu aqui na época da jabuticaba tinha aqui em Lagoa Seca um galinho que estava tendo jabuticaba tinha cada pé com cada jabuticaba disse o que é jabuticaba jabuticaba tem no meu sítio a cada uma desse tamanho mas chega está fazendo lama lá aí o outro falou não eu fiz um barreiro 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 eu tenho no meu sítio que é um açude chegou lá tudo ele inventava tudo ele aumentava e tinha um outro amigo dele que ele me apresentou depois da igreja que vivia puxava os assuntos só para ele dizer mentira ele foi contar a história que tinha o cavo avalente o cavo avalente ali não sei o que que a polícia estava com medo dele e eu disse pode deixar cheguei lá quando o cavo pensou que não já estava dentro do carro ele não sabe nem como é que ele foi parar dentro do carro que eu amarrei que eu joguei dentro do carro a polícia não deu conta de prender ele chegou lá e todo mundo ficava rindo sabe e tanto que dizia em verdade já não se pode acreditar em nada e só sai e dizem que a pior presta atenção por isso o irmão o irmão bran disse diga a verdade sempre que a maior decepção de uma pessoa que não fala a verdade é quando ele fala a verdade porque ninguém acredita mais nele então diga a verdade como é que é diga a verdade aí em Brasília irmãos de Brasília contam-se que na época da construção de Brasília aí no no núcleo Bandeirantes quando era só barraco de papelão de saco de cimento tinha um lá que só de vez em quando aquelas gambiarras elétricas naqueles barracos de vez em quando dava um curto-circuito e pegava fogo num barraco e ele era mestre de fazer alarme falso de vez em quando para chamar a atenção do povo ele saia e dizia socorro meu barraco está pegando fogo quando o povo corria que vinha chegava não tinha fogo nenhum ele mas um dia o barraco dele pegou fogo de verdade e ele gritou e pediu socorro e ninguém veio porque a maior decepção de um mentiroso é quando ele fala a verdade sabe portanto fale a verdade os seus filhos fale a verdade não minta em negócios não há necessidade de dizer em verdade Deus aborrece a língua mentirosa e é o que nós estamos vendo aqui no caso de Ananias agora eu vou parar um pouquinho para dizer mentiras se tem assim diversas maneiras eu posso mentir para o irmão H vou mostrar para vocês uma mentira aqui eu menti para o irmão H oh meu irmão Deus te abençoe irmão aí eu cheguei ali fora encontrei o irmão Luiz mas o irmão H não vale nada e no entanto eu disse aqui para ele meu irmão meu irmão como é que eu dou um abraço nele e digo que ele é meu irmão e ali fora eu falo dele isso é verdade ou é mentira como é que eu digo assim Janete você é o amor da minha vida aí passa uma mulher ali fora e eu digo eita mas eu te amo eu sou fiel a você desse jeito hein isso é verdade ou é mentira presta atenção aí eu venho aqui e nós colocamos a mesa aqui e fazemos a ceia aqui aí nós estamos aqui em comunhão estou dizendo que eu estou em comunhão com Deus e com a igreja eu estou em paz com todo mundo aí vem aqui e como com Deus eu estou errado lá dentro de casa no trabalho e etc e com os irmãos eu estou será que eu estou tomando uma ceia de verdade ou estou fazendo um ato mentiroso eu não ouvi não é um ato mentiroso é isso que Deus aborrece nós queremos viver a verdade diga mais uma vez diga a verdade então faça as coisas de verdade quer ver o que você veio fazer aqui ah eu vim aqui adorar a Deus mas por que não adora quer ver outra mentira o que você veio fazer na igreja veio passear veio passar seu tempo ou veio aqui para buscar a Deus porque se viemos buscar a Deus a hora de cantar é cantar a hora de orar é orar a hora de aplaudir é aplaudir a hora de glorificar é glorificar a hora de chorar é chorar chore seus erros chore suas lágrimas deixe derramar suas lágrimas de arrependimento abra seu coração vamos fazer cultos de verdade ou você nunca leu no livro do profeta Isaías que Deus falou eu já estou com nojo dos vossos cultos porque eram cultos de mentira o povo não ia com o coração pessoas que vem só para cumprir um papel de vir à igreja está fazendo uma coisa mentirosa Deus não aceita Deus aborrece amém? quer ver outra mentira? presta atenção eu estou acostumado a ver isto aqui na bíblia eles propositalmente separaram uma parte do dinheiro porque disseram nós vamos segurar isto aqui e vamos dar só aquilo o que que é? ninguém está aqui obrigado a dar nada tem alguma lei aí que algum aí o irmão Zé Lino o irmão Sandro o irmão Zé o irmão Júnior o irmão Luiz já foi na sua casa perguntar para você você está dando o dízimo você está dando o dízimo já foi perguntar para o senhor se você está dando o dízimo eles já perguntaram para alguém alguém perguntou para você quanto você deu de oferta eu quero perguntar oferta oferta precisa de ser voluntária sabe não é esmola é oferta é você saber que você está ofertando para Deus e você faz de maneira espontânea voluntária ou então tudo é uma deus outros aí eu ganhei esse mês dez mil reais mas eu tirar mil para dar lá na igreja de dízimo eu não pastor não sabe quanto eu ganho e nem vai ficar sabendo que eu só vou dar 500 foi o que Ananias e Safira fez e eu volto aqui e digo se você ficar com ele não é seu Deus não vai receber isso isso é mentira e o que que você vai fazer com isso você vai escrever a sua condenação você está me entendendo é teu o dinheiro é teu nós não podemos ser hipócritas somos verdadeiros o que você for fazer para Deus faça de verdade posso ouvir seu amém esse amém seu foi de verdade ou não é de verdade diga amém ou Deus aborrece e não aceita não 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 o dia que você fizer faça de verdade já vê mãos que derramam sangue inocente graças a Deus nunca peguei numa faca e num revólver para dar um tiro nem esfaquear ninguém mas o irmão Bruno vem e diz assim você pode matar uma pessoa com a sua língua matando a influência e o nome daquela pessoa derrama sangue inocente pessoas que confiam em você e você vem por trás e apunhá-la mas não é com um punhal não é com o seu testemunho é com o seu ato isso também é uma coisa que Deus aborrece amém amém vamos ver mais vamos aqui olhos altivos língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente olhos altivos língua mentirosa três coração que maquina pensamentos viciosos eu conheço isso de perto eu conheço isso de perto gente que passa o tempo ao pensamento vicioso imaginando eu fui na igreja hoje passei perto das mais lindas ela não virou a cara para um lado nem olhou para mim mas linda não estava nem pensando talvez em outra coisa eu acho que a irmã linda está com alguma dificuldade no coração comigo pensamentos viciosos gente eu conheço gente assim desse jeito que qualquer coisa que você fala ou faz ela já se sentiu ofendida porque ela tem o pensamento dela só voltado para o mal Deus aborrece isso eu contei há poucos dias de um homem que tinha um amigo e um amigo deu um queijo para ele oh fulano leve esse queijo aqui para você do jeito que as mais lindas outro dia fez comigo mais lindas pastor passa na casa que eu vou te dar uma galinha para o senhor comer só um frango até eu lá matei um frango para o senhor comer aí eu passei na casa dela peguei o pacote levei para casa quando cheguei lá era acerola mas Deus é bom para mim eu cheguei lá as mães lindas ela disse pastor o senhor levou acerola peguei o pacote errado mas eu tomei o suco de acerola e na outra semana foi o frango mas olha o que vocês acham aqui olha aqui olha o pensamento olha o pensamento a mais linda me deu uma galinha o que a mais linda está querendo dizer com isso eu acho que a mais linda está querendo dizer que eu não sou uma águia que eu sou uma galinha vocês acham que não tem gente que vive fazendo ligação de uma coisa com a outra aí o camarada deu um queijo aí o camarada pegou o queijo e disse o que o fulano está dizendo o queijo vem da vaca a vaca come capim a vaca é um bicho chifrudo acho que ele está me chamando de chifrudo para você entender você não pode ser simples sabe e tratar as coisas com simplicidade você tem que sair fazendo pensamentos o que aquela atitude quer dizer o que aquela pessoa quis falar por que ela fez isso comigo ora gente Deus aborrece isso o irmão Brana vem e diz assim pensemos coisas boas a Bíblia nos chama a pensar o melhor sabem por que leiam no livro de Jó 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 disse as coisas que eu temia acontecer pensamento eu acho que meu marido vai me trair pode ter certeza que ele vai trair porque as coisas que você teme são as coisas que te acontecem se você tivesse coragem Deus me livre me guarde eu tenho medo de ficar pobre pode saber que você vai ficar pobre o que é o que você tem medo que te aconteça é que vai acontecer nós somos chamados a confiar no Senhor diga aí com a sua boca Deus é que cuida de mim por que que você ao invés de vir um pensamento desse assim é porque tem gente que já fica assim é assim eu conheço eu sonhei que meu marido estava me traindo eu sonhei que minha mulher estava me traindo por que você não levantou em vez de você sair ficar desconfiado com aquele pensamento o tempo todo você não ajoelhou lá e entregou a vida do seu marido da sua mulher na hora daquele sonho mas aí vicia com esses pensamentos e aí começa a julgar e fazer pensamentos da vida dos outros por causa de coisas que estão na sua cabeça armazenadas jogue este lixo fora olhe para o seu irmão para a sua mulher para o seu marido para o seu trabalho olha sabe com um pensamento limpo assim ó Deus é que cuida de mim diga aí mais uma vez Deus é que cuida de mim aleluia 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 você pode atrair o mal vivendo desta maneira Deus quer que você confie nele tem alguém que confia em Deus aqui é isso Deus aborrece estas coisas coração coração que maquina pensamentos viciosos pés que se apressam a correr para o mal esses pés que se apressam para correr para o mal aqui é a sexta coisa que Deus aborrece que são pessoas que tomam decisões precipitadas tudo o que vai fazer diz o profeta pare e ore será que a gente faz isso se você parasse em cada coisa que você vou fazer isso aqui era um pouquinho aqui mas primeiro eu vou orar o irmão branco diz assim nós deveríamos considerar cada coisa primeiro em oração se as pessoas parassem para orar você não erraria na sua vida pareceu uma proposta aqui muito interessante sabe aqui num negócio espera um pouquinho eu vou orar amanhã eu lhe dou a resposta aí vai a noite orar senhor isso é tentador é bonito quero saber se o senhor está nisso se o senhor tiver o senhor me mostra lá na frente pareceu um rapaz para casar com você mas ele é tão simpático é tão bom espera um pouquinho eu vou orar será que isso vai dar certo mas é uma pressa para poder namorar é uma pressa para dar resposta é uma pressa para entrar na internet e achar essas coisas para aí será que isso vai prestar para a sua vida se considerarmos as coisas em oração nós não teríamos os problemas que nós temos a maior parte dos nossos problemas é porque fazemos as coisas sem orar estou falando a verdade ou não é verdade ou não é verdade sexta a testemunha que profere mentiras esse é uma coisa horrível quer ver alguém crê que o William Brando é profeta aí é alguém que crê aí levante a mão deixa eu ver pois é o irmão Brando diz assim sabe o que é uma testemunha é alguém que estava no lugar e no momento daquele acontecimento isso é que é ser testemunha eu não posso falar nada do irmão Luiz porque o irmão H me contou eu não estava lá eu não vi se eu estivesse lá e visto o irmão Luiz o irmão Luiz deu uma gravata nas mais lindas eu já vi eu já vi isso aí eu sou testemunha de que eu estava dentro da casa dele ele chegou vem cá neca e deu uma gravata eu sou testemunha por quê? porque eu estava lá e eu vi então isso é ser testemunha agora a pessoa pega e viu o outro contar e o outro falou e não sabe nem o que aconteceu e aí vira testemunha e se torna-se muitos testemunhas falsas Deus quer você como testemunha tem alguém que quer ser testemunha de Deus aí? quer ver uma coisa? Deus não precisa de você como testemunha falsa Deus quer você como testemunha verdadeira primeiro Deus quer que você tenha a experiência de que você orou e ele te respondeu quando você falar assim Deus responde a oração quem te falou ele diz eu sou testemunha eu orei e ele me respondeu amém? tem alguém que é testemunha aí de que Jesus Cristo é vivo? quem é que pode provar que ele é vivo? ele vive na minha vida eu chamei por ele ele veio ele me respondeu ele respondeu amém, 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 amém louvado seja Deus o que é ser testemunha? é isso eu estava doente não é porque está na Bíblia escrito que ele curou alguém não porque eu estava doente ou meu filho estava doente e eu orei e eu vi Deus curar eu sou testemunha é isso que Jesus disse vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém em Samaria e lá em Campina Grande será que Deus tem alguma testemunha aqui? eu quero dizer para você Deus muda qualquer quadro amém você ouviu o que eu falei? amém Deus muda qualquer quadro amém eu sou testemunha de que Deus muda qualquer quadro amém eu já orei vi Deus mudar quadros eu já orei vi Deus fechar portas eu já orei vi Deus abrir portas eu já orei vi Deus curar enfermos eu já orei vi casamentos ser restaurados eu acredito em Deus amém eu acredito que Deus pega um pecador e transforma ele em um santo amém eu sou testemunha disto você quer ser testemunha de Jesus? é isso Deus não precisa de testemunhas mentirosas não Deus aborrece isso porque se as pessoas fossem testemunhas de Jesus você acha porque é que uma pessoa deixa o evangelho se desvia porque ele é um falso testemunho porque se ele fosse testemunha de que Deus agia que Deus fazia que Deus respondia ele nunca tinha deixado eu sou testemunha de que Deus existe eu sou testemunha de que Deus responde eu sou testemunha de que Deus salva eu sou testemunha de que Deus enxuga as lágrimas eu sou testemunha de que Deus muda os quadros como é que eu vou abandonar a Deus? são falsas testemunhas e Deus aborrece isso queria perguntar pode ser até inocente tem alguém aí que quer ser verdadeira testemunha? verdadeira testemunha que eu sou eu vi o bujão da minha mãe seco ela orou e o fogo acendeu eita eu vi o ladrão trazer as joias de volta que tinha roubado eu sou testemunha eu já dobrei o joelho do chão liso precisando de pagar um programa de televisão sem dinheiro e olhei Deus falta 10 mil reais eu não bati na porta de nenhum de vocês para pedir dinheiro mas eu sou testemunha eu disse senhor eu quero que o senhor mande um dinheiro extra esta semana e eu não quero ele lá no gasofilácio não eu quero que uma pessoa vá levar no meu escritório assentado lá no escritório eu vou duvidar de Deus e eu tinha que pagar numa segunda-feira e quando foi no domingo eu sentado no escritório entra uma irmãzinha de cabeça branca eu já imaginei eu nunca nem pensei que dinheiro ia sair dali e a irmãzinha senta e vai para lá e vem para cá e conversa para lá e conversa para cá e diz pastor olha eu vim aqui dar um testemunho da minha vida eu não estou lembrado de nada daqui um pouquinho ela falou eu entrei aqui na igreja eu estava falido eu sou funcionária pública eu sou bem assalariado mas devia em tudo quanto é banco meu salário quando chegava os bancos já tinham comido tudo que eu tinha empréstimo em tudo quanto é banco minha moral estava lá embaixo minha saúde eu cheguei aqui arrasada sabe mas tem 20 anos 20 anos que lá na minha repartição colocaram um processo ou mais de 20 anos contra o governo e o processo já tinha sido arquivado quer dizer tinha sido dado por perdido mas quando foi essa semana o advogado me telefonou e disse o dinheiro está na conta e eu não tive coragem de tirar o dinheiro vim aqui pedir o número da sua conta para mandar o dinheiro e eu sentado na minha cadeira lá no escritório balançando assim e ela contando a história daqui um pouquinho eu olhei para ela ela disse me dá o nome da conta aí eu dei o nome da conta para ela disse o senhor só sabe quanto é o dinheiro é que saiu 100 mil reais 10 mil reais aqui eu precisava dos 10 mil reais para pagar no outro dia será que eu não sei o que eu estou dizendo para você que eu sou testemunha de que Deus abre porta e muda quadros se eu fosse falar sobre essas coisas uma oportunidade uma oportunidade eu estava também numa situação eu disse Deus eu ia abrir aquele programa lá em Brasília no rádio e eu disse só abre o programa se o senhor me der um sinal eu preciso do dinheiro do programa antecipado e eu quero que a pessoa que venha trazer esse dinheiro não seja da igreja eu não quero dinheiro nem de dízimo e de oferta de crente não se o senhor quer que eu abra o senhor quer usar uma pessoa lá de fora para me trazer o dinheiro para pagar aquele programa e fiquei quieto quando foi no sábado chegou o irmão e disse pastor eu vim de minha casa e vim trazer o dízimo aqui lá no meu coração falou não foi isso que eu pedi para o senhor não esse aí não é o que eu pedi não pedi um que viesse lá de pessoas que não são crentes se até para os crentes está difícil tem tanto ananias e safira por aí escondendo pedaços hein eu queria de gente que não era crente e fiquei quieto terminou um culto de domingo tinha uma irmã que não tinha tinha sido vítima da diabetes antes de vir para a igreja e tinha sido amputada das duas pernas e ela sentava numa cadeira de rodas na frente do culto lá e terminou o culto de domingo a irmãzinha sem pernas e eu disse que eu não queria dinheiro de crente ela sem pernas numa cadeira de rodas vai para o escritório e eu estou lá lembrando nada que eu tinha pedido dinheiro para Deus chega a irmã como era de cadeira de rodas e tinha um batente para subir no escritório não tinha jeito de ela entrar com a cadeira de rodas no escritório eu saio do escritório e vim atender ela num corredor e chego no corredor da igreja lá no corredor lá perto do escritório disse pois não irmã ela disse ah pastor eu vim aqui porque sabe eu tenho uma filha que é testemunha de Jeová e a minha filha testemunha de Jeová ela eu levei uma fita da mensagem para ela do programa e ela assistiu o programa e ela e ela quer vir na igreja só que o marido dela não deixa ela vir aí eu disse irmã vamos orar para Deus mudar o coração do marido dela e não somente ela vir mas o marido vir também eu estou conversando com a irmã terminei de conversar eu já ia me despedir da irmã ela disse não mas tem uma coisa é que esta minha filha que é testemunha de Jeová Jesus foi no quarto dela e mandou entregar esse negócio aqui para o senhor um envelope com cinco mil reais naquela época vocês acreditam nisso? eu disse que eu só faria se Deus mandasse o dinheiro que não fosse de gente da igreja pois foi lá os cinco mil reais se entregue vindo de onde? de uma testemunha de Jeová será que eu não sou testemunha de que Deus muda e responde orações? Deus não precisa de falsas testemunhas Deus quer você como uma testemunha verdadeira porque testemunha falsa ele aborrece amém? amém? louvado seja Deus este é o Deus que eu prego eu prego a Deus porque eu conheço Deus quando eu prego que Deus mandou um profeta eu não sou falsa testemunha sabe o que é? eu acredito de coração que Deus mandou um profeta e sei a diferença do que é crer na mensagem do que não crer na mensagem e sei o que é ser falsa testemunha dentro da própria mensagem termino vou terminar esta última coisa Deus não aborrece Deus abomina é a sétima vamos ver o que é vou terminar a testemunha falsa Deus aborrece o que semeia contenda entre irmãos Deus abomina quando você vê uma coisa um irmão semeando contendas e discórdias sabe jogando um irmão contra o outro falando do outro disseminando o mal isto não aborrece Deus não Deus abomina portanto se você não concorda com alguém em alguma coisa faça o que o irmão Brana disse olha eu não posso andar com você feche a boca e vamos em frente não concordo não aceito não posso mas sair difamando as pessoas semeando entre irmãos discórdia isso é uma coisa que Deus abomina vocês entenderam tem certeza que vocês entenderam seis coisas aborrece a Deus olhos altivos línguas mentirosas pés que se apressam para o mal pensamentos viciosos que mais falsas testemunhas mas o que mãos que se apressam para derramar sangue no centro mas quem semeia discórdia entre irmãos isto Deus abomir o que Deus faz abomir hein abomir quando você vê alguém semear discórdia entre irmãos você pode saber Deus abominou aquela pessoa mais cedo ou mais tarde a desgraça cairá sobre ela eu poderia continuar com o assunto mas vou chamar vocês para ficar em pé isto ainda estamos vendo no livro de atos amém amém posso ouvir seu amém amém aqui em Brasília posso ouvir seu amém aí irmão Firmino irmão Firmino ouviu o amém feche os seus olhos agora mesmo eu disse que o diabo não quer que você creia no nome de Jesus e talvez agora você entenda porque o diabo não quer que você creia no nome de Jesus porque ele não quer que você seja testemunha verdadeira escute isto é para você para mim e para todos eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Deus quer que você seja testemunha disso e quando você em qualquer momento ele está com você nós vamos fechar nossos olhos eu já chamei você lá atrás para você levantar sua mão para você colocar seu problema diante de Deus para você pedir que Jesus tivesse misericórdia de você e agora eu termino o culto dizendo pai ouça a minha oração e o meu pedido e talvez você diga a mesma coisa também talvez você diga a mesma coisa também tem alguém aí que quer dizer a mesma coisa também pai ouça a minha oração e o meu pedido resolva isso mude este quadro eu creio em ti e depois desta mensagem eu quero ser uma testemunha verdadeira portanto faça de mim uma testemunha responda a minha oração e eu anunciarei que o senhor é um deus que cumpre a sua palavra eu serei testemunha aonde quer que eu vá que a tua palavra é a verdade no nome de jesus entrego todos nas tuas mãos o regresso para casa o restante da semana sejamos abençoados e dirigidos pelo senhor dê a cada um não pensamentos viciosos mas uma vida confiada na tua graça senhor em nome de jesus amém amém você ainda é testemunha que ele nunca falhou e nem vai falhar você poderia terminar este culto dizendo louvado seja o teu nome Deus te abençoe se isto vem de verdade do seu coração o senhor te abençoe vamos lembrar que amanhã tem culto aqui às cinco horas da tarde cinco e meia cinco e meia da tarde e que terça-feira culto de oração então aperte a mão do seu irmão e diga seja uma verdadeira testemunha e os irmãos estão lembrando aí aos irmãos que vão viajar para o encontro de João Pessoa próximo dia 17 de julho darem os nomes aos diáconos amém Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã paz de mim Senhor um santuário puro e santo e verdadeiro com gratidão eu faço esta oração santuário em seu louvor em seu louvor faz de mim Senhor um santuário puro e santo e verdadeiro com gratidão eu faço esta oração santuário em seu louvor pois só tu Senhor veio salvar-me transformar-me o meu coração pois só tu Senhor conhece as minhas fraquezas dando-me forças com as tuas mãos faz de mim faz de mim um santuário puro e santo e verdadeiro com gratidão eu faço esta oração santuário em seu louvor pois só tu Senhor pois só tu Senhor veio salvar-me transformar o meu coração pois só tu Senhor conhece as minhas fraquezas dando-me forças com as tuas mãos faz de mim Senhor um santuário puro e santo e verdadeiro com gratidão eu faço esta oração eu faço esta oração eu faço esta oração eu faço esta oração Obrigado.